E vamos fazer um caldinho pra janta, um caldinho de carne moída supimpa de bom, bora! Vou ceder aqui meu foguinho, vou precisar de uma panela assim, mais ou menos grande, eu acho que essa daqui tem dois litros e meio, porque depois que tá tudo preparado, eu vou botar o macarrão e ela vai aumentar muito, rende muito, ó, esse pouquinho de carne moída aqui rende muito, gente. Ele tá assim branquinho, mas é porque eu descongelo ele no micro-ondas, aí ele fica branquinho assim, quase cozido. Vamos lá! Botar um pouquinho de óleo, uma colher e meia de sopa de óleo, eu boto na doida, mas eu sei mais ou menos o tanto que dá. Só pra fritar um pouquinho o alho, vou usar na colher normal pra vocês terem noção. Eu vou colocar meia colher de alho já picadinho. Então, se você for fazer pilado, né, picadinho, você usa dois dentes, dois dentes de alho. Vou dar uma refocadazinha na carne antes de botar os outros ingredientes. Tudo com alho fica gostoso e cheiroso, né, gente? Dá um tchan a mais, dá um cheiro muito bom. Para de me gravar. Vocês viram aquela cara que ela bota quando eu digo isso. Eu amo essa minha nora. Também só tenho uma, gente, graças a Deus. Eu só tenho uma nora. Nunca vou ter mais do que uma. Agora a gente já tenho dois. Já sou soga duas vezes. Três com a geninha. Mas a gente se dá tão bem, gente. Eu acho que... Sei não, meu Deus. Só Jesus mesmo pra abençoar, né? Porque eu tô na frente dela, não. Mas graças a Deus, ele não me deu uma nora. Ele me deu mais uma filha. Mais uma filha. Porque pense numa menina boa. Pense numa menina que me ajuda. Pense numa menina cameraman que se garante. É pra Milena, gente, que eu tô fazendo isso, viu? É, dá, é. Milena, me respeite! Ó, gente. Vou dar só uma refogadazinha e já vou começar a colocar os outros ingredientes. Vou colocar... Se você usa desse tempero aqui, que vem com sal, né? A geninha já tá dançando, ó. Esse temperinho aqui já vem com sal. Aí você coloca, ó. Vou colocar assim, mais ou menos, meia colher. Não é muito, gente. Sabe por quê? Porque o caldo vai aumentar. Então, quando você colocar o macarrão e o caldo, que eu vou dar a dica a vocês pra que fica aquele caldinho grosso, gostoso. Quando estiver pertinho, eu dou a dica a vocês. Como que vai ficar grossinho. O que a gente faz pra ficar grossinho. Então, meia colherinha do tempero, já tempero com sal. E vou colocar mais um quinoa. Não, Milena, por favor, meu pai. Essa menina é uma bênção. Venha diminuir, Milena. Vai um quinozinho. Vou desmanchar ele aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Minha câmera nem tá gravando. Gente, se vocês quiserem, tiverem aí vontade de fazer alguma coisa, alguma receita que você ainda não sabe, vai lá nos comentários, comenta pra mim que eu faço com todo gosto e prazer pra vocês. Comentem aí o que vocês gostariam que eu fizesse que eu faço na hora. Seja receita, seja uma brincadeira, alguma coisa. Domingo tem brincadeira. A Camara vem passar o dia aqui e a gente vai fazer uma brincadeira entre a mãe e os filhos. Vai ser bem legal. Espero que vocês gostem. Agora eu vou colocar um pouquinho de orégano pra dar um cheirinho. O ventilador tá chegando aqui na panela. Vou tirar mais um pouquinho porque senão vai embora meu gás. Gás não é barato, né, gente? Um pouquinho de pimenta. Pouquinho de colorau. Bem pouquinho porque eu uso molho de tomate, né, vocês sabem. Aí não precisa muito. Janinha? Janinha, me passa aí esse molho, por favor. Um pouquinho de molho shoyu. Um pouquinho de tempero pronto. Um pouquinho, gente. Um pouquinho. Não precisa nem medir essas forras não porque pouquinho é pouquinho, né? Vocês colocam isso pra medir tudo, gente que gosta de fazer soa tudo medindo. Coloca uma colher de sopa de cada. Olha, nossa carne já tá bonitinha, ó. É. Bem temperada. Então eu vou colocar agora o repolho. Vai repolho no meu caldo e fica gostoso demais. Vou colocar logo ele pra dar uma murchadinha nele. Porque depois de murcha ele diminui muito. Dá uma murchadinha aqui no meu repolho. No caldo eu não faço que nem sopa. Eu só coloco o macarrão porque já vai repolho, já vai sopa. Todas as verduras, né? Aí fica muita coisa. Se colocar arroz fica aquela coisa grossa. Não dá muito valor, não. Mas é opcional. Se você quiser, coloque arroz. Pode colocar e faça um sopão. Rende muito, gente. Esse pouquinho de carne, junto com as verduras que eu vou colocar, rende muito mesmo no nosso caldo. E o melhor, sobra nada. Não sobra nada. Agora eu vou colocar todos os restos da verdura. Um todo. Vai aí uma banda de tomate, um pedacinho de pimentão, um pedacinho de cebola. Vai duas batatas e metade de uma cenoura aqui, viu, gente? Já tá muito bonita, né? Gente, é meu braço que cansa, vocês sabem, né? Aquele probleminha. Tem que parar um pouquinho. Aliviou. Volta de novo. Vocês já ouviram falar? Em fibromialgia, é uma facilidade de sentir dores nos ossos, nas articulações. Quem tem, sabe muito bem o que passa. Ai, Jesus. Gente, nem escrever mais eu consigo, porque até uma lixa de compra que eu for fazer, eu tenho que fazer quatro coisinhas e parar um pouquinho. Aí faz mais quatro coisinhas, para um pouquinho. E dá uma dor cansada no braço e é muito ruim, muito chato. A gente toma remédio pra aliviar, porque senão eu tava logo toda travada. Pronto, já dei uma douradinha nas verduras, já dei uma murchadinha lá. Vamos pro molho de tomate. Molho de tomate é segredo, gente. Segredo. Segredo pra comida ficar boa. Pode colocar um pacote... Pode colocar o pacote todo. Eu vou colocar mais um pouquinho que sobrou do macarrão do meio-dia. Vou colocar que sobrou um pouquinho, vou colocar também. Mas baixa um pacote, viu? Se você for usar, baixa um pacote. Gente, esse daqui, minha filha, tenta encher aí pra mim, por favor. Então eu coloco um pacote de molho de tomate. E mesmo pacote de tomate eu encho d'água. Encho com água. E coloco também, porque aqui eu vou cozinhar essa verdura. Nesse molho. Eu vou cozinhar ela toda. Quando tiver a batata e a cenoura molinha, aí eu termino de fazer o caldo. É assim que faz. Pronto. Olha, já tá imersa a água. Toda a verdura e a carne moída. Aqui vai cozinhar mais ou menos uns 15 minutinhos. A batata e a cenoura vai tá molinha, molinha. Então é o tempo de eu terminar de fazer o nosso caldo. Olha, gente, já tá a água fervendo. Conzinho a verdura, conzinho a carne. E aí eu coloquei o meio litro d'água. Aí começou a ferver, já é hora de botar o macarrão. Aqui tem metade de meio pacote de macarrão. Metade. Então eu vou colocar. Vou dar umas mexidinhas de vez em quando, até o macarrão cozinhar. Ficar todo cozidinho. Olha, gente, já tá tudo cozidinho. Macarrão cozido. Só que o caldinho tá fino, ó. O segredo é agora. Tá fervendo, tá tudo cozido. Vou pôr minha panela mais pra lá um pouquinho. O segredo tá aqui, do caldo ficar grossinho, gostoso. Isso aqui tem, você usa três colheres de massa de trigo ou maisena. Se você tiver maisena, tanto faz uma como a outra. Engrossa também. Três colheres, viu? Você dilui na água primeiro, antes de colocar. Vamos lá. Olha, gente. De imediato já dá uma grossurinha gostosa. Olha aí. Como o caldo fica diferente, ó. Isso fica uma delícia. E sal é a gosto, gente. Se você ver que tá um pouco sem sal, você dá uma provadinha. Coloca mais um pouquinho. Ou dilui um quinó, porque daqui do jeito que tá, já não pode mais colocar quinó. Então você vai ter que diluir na água o quinó pra colocar aqui. Eu prefiro colocar sal. Não precisa mais ter o trabalho de diluir o quinó, né? Então, ó. Meus amores. Saboreiem. Façam em casa. Curtam. Vai lá no meu canal. Dá uma curtidinha. Comente o que você tem vontade de fazer. E gostaria que eu fizesse pra aprender. Que eu faço com todo gosto. Beijo de luz e boa noite.